Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje é... que dia que é hoje? Sexta-feira. Sexta-feira. Comecei um vlog hoje mais pra tarde, já é 2h07. Hoje finalmente vamos instalar as novas araras. Chegou, vou conferir tudo, se chegou tudo certinho ainda, porque acabou de chegar, eu só almocei e vim já fazer a abertura do vídeo. Então vou abrir a caixa, ver se vem os cabidos tudo certinho, se as araras venham todas certinhas. Chegou ontem pela excursão, minha excursão essa semana foi duas vezes na semana. Foi terça, né? Terça e quinta, né? Que foi ontem. É, gente, sou péssima de lembrar as coisas, enfim. Aí chegou ontem, só que chegou muito tarde, eu ia pedir pro Gui aguardar e eu pegava hoje. Então acabei de pegar, acabei de almoçar e já vim gravar o vídeo. A Gi tá ali, deu oi, Gi. Hoje, então hoje vamos montar. Nós não, né? Nós não. Nós só vai organizar. O tio da Gi vai vir pôr, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar, vou filmar ele instalando tudo certinho. Do jeito que vai, vou mostrar agora no que a gente pretende, tá? Que fica ali o cantinho. Então chegou, tá aqui no chão, ó. Ali eu vou conferir a caixa, então veio os cabidos e as araras, mas eu vou conferir certinho. Gente, sobre esse vlog, a hora que... O dia que eu tô gravando esse vlog, aqui na minha cidade já foi liberado pra gente voltar a trabalhar segunda-feira, dia 1. Graças a Deus, porque a gente vai pegar pagamento, né? Tava tão... Nossa, esperançosa pra isso. Né, senhora? Com certeza. Nossa, gente, nós não tava vendo a hora de tudo voltar ao normal. O único problema é que, assim, não vai poder provar, né? Mas isso já ajuda muito, porque a gente tava... Nossa, tava sendo muito complicado o atendimento. Não é todo mundo que gosta só de retirar, não é todo mundo que gosta só de delivery. Tem muita gente que gosta de vir até a loja. Então tava sendo um pouquinho complicado, mas graças a Deus aqui na minha cidade já deu uma... Então eles deram esse, né? Agora a gente vai poder voltar a trabalhar com algumas restrições, óbvio. Entrar, não poder ter muita gente no local, não poder provar as pés, usar máscara, ter álcool já disponibilizado pro pessoal usar. Enfim, com algumas regras, mas tudo que a gente já seguia. Gente, então hoje é ainda... É sexta-feira, a gente ainda não sabe se o Brasil vai voltar a abrir. Estamos esperançosas que sim. Com certeza. Tô precisando viajar, gente. Tô precisando de acessórios, tô precisando de bolsas, tô precisando de novidades na Arara de 19, comprar novas coisas. Então, tipo assim, eu tô agoniada pra ir viajar nem tanto, assim, pra comprar coleção nova, é mais pra atualizar mesmo o que eu já tenho. Então, vamos ficar sabendo hoje se vai voltar. Se voltar, eu vou aí sem ser nessa segunda. Na próxima segunda eu vou estar no Brás. Então já vou adiantar aí pra vocês se realmente for abrir. Na próxima segunda eu vou estar lá no Brás. E é isso, já falei demais, né? Nossa, já comecei o vídeo falando daquele jeito. Então é isso. Então se você quiser conferir, vem com a gente. Então, gente, ó, chegou. São três araras. Eu vou explicar pra vocês. Eu expliquei no vlog anterior, mas eu só vou adiantar pra vocês. Vou falar valores também, né? Que eu acho que vocês acham interessante. E aqui os cabides. Hoje vai abrir na caixa dos cabides só pra gente conferir, enquanto eu vou falando pra elas o que a gente vai fazer. Aqui vai ser uma arara, vai retirar toda essa parte de vidro, não vai ter mais. Aí vai ser uma arara que eu ainda não defini. Se vai ficar calças ou se vai ficar longos. Eu ainda tô... A gente vai ainda estudar isso. E aqui, que eu já tinha mostrado, só tô reprisando pra vocês, vão ser... Essas araras vão vir bem coladinhas aqui e vai mais duas aqui. Então eu comprei três araras. E vai ficar quatro araras de 20 por enquanto, mas depois eu já falei que eu vou subir pra 25 só reforçando. E vai ficar duas de 30, tá? Porque eu quero dar uma mesclada também na coleção desse lado. Então vai ficar quatro araras de 20 e duas de 30 mais pra frente. Então vamos lá conferir. Eu espero que tenha vindo tudo certo. Gente, eu compro lá na Paraíso dos Maniquins. Eu vou deixar o contato aí na descrição do vídeo. Pode falar que foi indicação minha, tá? Eles fazem um preço legal. Eu comprei 10 de presilha. Só porque presilha é mais caro. É... Eu vou somar aqui o valor que eu paguei, porque eu nem lembro, gente. Assim, o valor de cada item. Ela só me passou o valor total. Então, confere, Gi, pra mim. Veio 10 de presilha e... E... Espera aí. 10 de presilha e 62 do normal. Acho que é isso. Eu comprei 72 no final, né? Total. Isso daqui são as argolinhas, a alcinha, né? E as três araras. Gente, eu posso estar enganada, tá? Eu posso estar falando o valor errado aqui pra vocês. Mas, eu acho que eu paguei 100 reais nas araras, em cada arara. Eu não sei se é 100 reais ou 120. Porque ela já me passou o valor com desconto, tá? Se eu não me engano, a vista, por transferência, tem 10% de desconto. E os cabides, o de presilha, são 8 reais, se eu não me engano também. E o de... O normalzinho é 5 reais. E na promoção, tipo, tá saindo 4 reais. Acho que alguma coisa assim, gente. Se eu estiver falando... Nossa, é os mesmos cabides que o nosso? Então, só não tem aquela parte aqui. Mentira! Não é o mesmo! Ai, mentira que veio errado. Ele não tem essa parte de baixo. Não acredito. Ai, gente. Não era esse cabide. Ah, mas não vai mudar muita coisa também. Mas, nossa. Mas, enfim. Tá bom. Só não sei se tem diferença de preço. Eu vou perguntar. Mas eu vou mostrar pra vocês. Às vezes foi por isso que saiu mais barato. Vou mostrar pra vocês. Enfim. Os cabides de madeira, os normais. Saiu 4 reais na promoção. Acho que foi por isso que saiu mais barato. Porque eu até estranhei. Falei, tá muito barato, né? Mas a gente tá conferindo aqui. A quantidade eu já mostro certinho pra vocês. Gente, ó. Então a contagem veio certo. Veio 62 do normal. A gente separou por 10. E ali tem 2. E 10 de presilha, né, Gi? Mostra o que veio errado, gente. Esse... Mostra o meu cabide mesmo, original. O meu cabide original, ele tem essa barrinha. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas ele tem essa barrinha aqui. E esse daqui veio sem a barrinha, gente. Mas enfim, não tem problema porque eu vou usar na área de 19. Mas eu já mandei mensagem pra ela e falei que não era esse cabide, não. Não sei. Não sei nem se a qualidade é igual. Nossa, mas enfim. Aí aqui, ó, vem as argolinhas. Eu já vou... Vai rosqueando, Gi, pra ver. Porque a outra vez veio... Não tava rosqueando. Eu tive que trocar todo esse tanto aqui. Não, né? Olha lá. Ai, gente. Olha os B.O. Não, amiga. Ele é muito grande. Deixa eu ver se ele tá... Nossa, eu já vou surtar já. Gente, tô tentando entrar em contato com eles. Vieram errado. A gente só conseguiu... É... Rosquear 4. Eu vou pedir pra eles trocar todos os cabides. Não vou ficar com esses. Porque esses não foram. Eu não paguei por esses. Gente, são coisas que realmente acontecem. Deixa a gente bravo. Deixa a gente bravo. Mas são coisas que a gente não tá ali presencialmente comprando. Aqui eu tô mostrando a realidade pra vocês. Infelizmente acontece. Então, ó. Não cabe. Esse negocinho é muito grande. Olha o tamanzinho, gente. Do... Da bolinha. É muito... É muito pequeno. Não... Não cabe. Não cabe o paráfuso de um negocinho de jeito nenhum. Então, ó. Só rosqueou 4. Já mandei mensagem. Tô esperando eles me responder. Vou colocar tudo na caixa de novo. E enviar pra ser trocado. Porque eu quero os meus mesmo. Que tem a... A barrinha. Então... Quando chegar eu volto a gravar esse vlog aí. Pra... Porque eu já fiquei brava já. Hoje o vlog começou um pouco tarde. Agora são... É... 2h16. O vídeo anterior de novidades. Eu gravei uma parte por celular. Uma parte pela câmera. Porque a hora que eu levei minha câmera pra casa. Ela tava descarregada. Eu não levei o carregador. Enfim. Eu não queria deixar de gravar novidades pra vocês. Então ele ficou meio a meio aí. E aqui... Hoje chega um pouco tarde na loja. É... A gente tá sem carro. Teve que trazer as mercadorias de Uber. Então foi um pouco mais trabalhoso. Eu já cheguei. A Gi já teve que sair pro almoço. Então... Minha mãe veio ajudar. Meu irmão tá aqui também. A Gi acabou de voltar do almoço. Então... Então a gente já colocou tudo no lugar. Teve algumas mudanças na loja. Eu vou mostrar pra vocês. A gente colocou mais araras. Eu tive que comprar mais cabides. Então... As novidades vocês já viram, né? O que veio. E agora eu vou mostrar como está a loja agora. Gente, ó. Então... Pós... Pós não. A gente ainda tá... Da oi, querida. Oi, querida. Dois... O outro querido é mais quieto. Ela já tá se escondendo, gente. Ó. Então vamos lá pra primeira novidade. Vocês lembram que aqui era as prateleiras. Eu tirei e coloquei essa arara. Tem buraquinho ainda, mas mais tarde vamos passar massa corrida, tá? A hora que a gente vai indo embora, a gente já vai passar massa corrida. Vai ficar perfeitinho. Então aqui a gente colocou calças porque estava misturado. Vou mostrar e depois vocês me falam o que vocês acharam, tá? Aqui, pra quem acompanha aí, sabia que os longos eram misturados, né? Agora a gente separou. Agora os longos ficam de um lado, os curtos ficam aqui, conjuntos, tudo. Aqui são os conjuntos, né? De agora, de inverno. Aqui na frente é os tricôs que chegaram. Então a gente organizou basicamente assim. Ficou mais separadinho, né? Até mais fácil pra gente mostrar pro cliente. E aqui, que é a mega novidade, que é a arara. A gente colocou mais arara de 19. A gente colocou mais duas. Deu um trabalhão. A Gi, onde ficou até tarde, né, Gi? Aqui. Isso. Ela curtiu dela pra colocar as araras, mas até que deu certo. Graças a Deus. Então, ó. Essas daqui já tinha. Na realidade, só empurrou uma pra cá e colocou mais duas, tá? Ainda tem os buraquinhos, mas como eu falei pra vocês, a gente vai fechar. Então ela não está ainda totalmente pronta. Já colocamos as novas. Então aqui em cima ficou só t-shirt, né? T-shirt mais curtinha e as t-shirt mesmo. E aqui embaixo ficou uma mistura de tudo um pouco. Canelado. Enfim. Aqui, body. A gente deu uma mistura boa aqui. Mas ficou ótimo. A gente amou. E aqui ficou as calças, né? Shorts, como já fica. E aqui em cima, ó. As blusinhas continuam organizadas da mesma maneira. Ainda não fui viajar, então estou sem acessórios. E minha ilha ainda não ficou pronta, tá, gente? Aqui, está aqui. Ah, e sobre o balcão. Então eles disseram pra mim que vai conseguir vir instalar dia 16. Ficou marcado pra 1 de julho, né? Mas eles disseram, né? Que vão tentar vir instalar dia 16 de junho. Então o balcão, se Deus quiser, aí vai ser instalado em breve. E agora a gente vai trocar a vitrine. A vitrine ainda está na oncinha. A gente ainda não decidiu o que a gente vai pôr. Então eu vou decidir aqui. E eu mostro pra vocês toda essa troca de vitrine, tá? Então bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, então vamos lá, a gente montou o arranjo, eu coloquei num tom de rosê, né, já que a nossa vitrine é em tom de rosê. Coloquei esse conjunto, né, manga princesa, que vocês viram que chegou. Gente, ele tá maravilhoso. Eu peguei oito dele, tá? E um pra mim e um pra minha mãe, então foi dez. Aí, esse cropped, olha que coisa mais linda. Esse é lá da Nana Yu, esse shortinho social, olha que graça, ficou lindo. Aqui um tricô, calça jogger linho, no material de linho, também a calça é da Nana Yu, tá? E esse é... cropped. Esse tricô maravilhoso, gente. Olha que coisa mais linda, a gente colocou ele com saia. Super descolado, eu achei que ficou incrível. Olha, então essa é a nossa vitrine, tá? Gente, olha a vitrine, como ficou maravilhosa. O coração tá ficando meio rosinha, acho que tá desbotando. Aqui não pega só, mas eu não entendi. Olha, os looks nem vou mostrar em detalhes, porque vocês já viram lá dentro, né, mas ficou a coisa mais linda. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas os cabides novos chegaram, tá? É, peraí, aqui tá um pouquinho misturado, mas é os que tá sem adesivo. A Gi vai colocar agora, ó, eu até esqueci de mostrar pra vocês, vai... Essa vez vieram certos os cabides depois do sufoco que eu passei aí, então tem aqui uns que é o antigo. Deixa eu mostrar pra vocês, pra quem não sabe como eu personalizo o cabide da loja, gente. Segura aqui, Gi, que é mais fácil pra mostrar. É vinil, tá? É um adesivo de vinil. O André que faz, eu vou deixar o contato dele aí na descrição do vídeo. É um adesivinho de vinil que a gente personaliza, ó, vem dessa forma. A Gi vai colocar aqui pra mostrar pra vocês. E o cabide já fica totalmente personalizado, não precisa, né, pagar mais caro num cabide personalizado. E fica mega fofo, mega fofo, ó, gente. Todos os cabides da loja são personalizadinhos com adesivo, tá bom? Então é só solicitar aí pro André que ele envia pra vocês. E agora vai fazer essa parte aí de etiquetar quantos cabides? 72? 72. 72 cabides, gente. Só isso só. Gente, precisa encerrar esse vlog, né? Esse vlog aí já tá de quase duas semanas que eu venho emendando uma na outra. Primeiramente, os cabides deram problema, né? Tô aqui porque eu tô pegando os valores do cabide pra passar certinho pra vocês, tá? E deu problema a primeira vez. E aí eu tive que mandar. E eles me mandaram de novo. E dessa vez veio tudo certo. É... Gente, vou falar atual como está aqui, tá? O comércio. O comércio tá podendo ser aberto, portas abertas, das 10 às 4. O resto dos horários aí a gente tem que fechar a porta e atender de porta fechada, né? Tipo, bate na porta, a gente entrega, retirado, né? Como a gente já havia vindo feito. Quando foi liberado, gente, aqui na minha cidade tava com um caso só ativo. E hoje, hoje a gente... Aí uma semana, gente, e estamos com oito casos ativos. Então, assim, aumentou. Mas o que tá acontecendo? As pessoas, elas não estão levando a sério. Eles, ao invés de vir pro centro somente pra... Para o que é o necessário, que era o que realmente eles iam fazer, eles estão vindo passear. Então, obviamente que isso iria aumentar. Então, eu vou dar a minha opinião hoje. Bruna falando, tá? Eu preferia que voltasse a fechar e só retornasse realmente quando tivesse tudo ao normal. Tudo realmente sem caso nenhum. Então, tá meio... Tá muito complicado. As pessoas estão vindo realmente passear. As pessoas... Antes, quando tava só retirada, gente, o pessoal retirava o produto e ia embora. Ou era mais delivery. Agora eles entram na loja, eles ficam olhando. Então, tipo assim, as pessoas têm que ter um pouco de noção que não tá dando pra fazer isso. A gente tem que respeitar o que tá acontecendo, né? Infelizmente, aconteceu e a gente tem que respeitar o que, né? Então, pro nosso bem, pra nossa saúde mesmo. Então, o pessoal não tá respeitando. Tão andando de máscara, mas a maioria, né? Máscara baixa ou muito sem máscara. Enfim, gente, tá sendo muito complicado. Mas a minha opinião, hoje em dia, era realmente voltar a fechar tudo e a gente continuar fechado. O que me entristece nisso, gente, é que infelizmente tem muita gente perdendo o emprego. Então, essa é a parte que mais me pega, que eu torço pra voltar a abrir, entendeu? Que é muita gente perdendo emprego. Aqui na minha cidade eu acho que já passou dos 400 pessoas que foram mandadas embora. Fora suspensão de contrato, então tá bem complicado. Então, deixa eu voltar a falar pra vocês sobre os cabides, tá? Eu falei que eu iria voltar a falar o preço. Então, ó, três araras, as três são R$100,00, preço normal, tá? A minha é de um metro. Tem um metro, um metro e vinte e dois metros ela. Com desconto, dá R$300,00, né? Com desconto ficou R$269,70. Dez cabides com presilha. O preço normal dele, o de presilha, gente, é R$8,00. Então, deu R$80,00. Com desconto, deu R$71,92. O normal, com barrinha, o meu, tá? É... Tinha dado... Ó, aqui, ela já até colocou. O meu com barrinha fica R$5,80. Com desconto, ficou R$323,64. Então, eu gastei de... Essa comprinha minha, já com os cabides, valor atualizado, né? R$69,00. Então, gente, foi R$665,26. Eu paguei, é... Né, nos 72 cabides, mais 3 aradas. Então, foi esse valor. Eu gosto de falar valores que eu sei que vocês gostam. Eu acho que minha peça central chega hoje ou amanhã. Aqui, eu vou mudar, né? Que mais, gente? O balcão, eu já falei pra vocês. Já colocamos todos os adesivos nos cabidezinhos. Esse balcão, eu preciso trazer um secador pra descolar o plástico que é nele, né? Porque eu vou vender ele, mas eu quero vender ele na cor real, porque é uma cor bonita. Então, esses balcões a gente vai ter que tirar um dia antes, no dia que eles vão vir instalar. Porque, né? Pra liberar espaço, não sei onde eu vou colocar esses balcões até eles serem vendidos. Enfim, gente, eu acho que de atualização é essa até hoje, tá? Hoje é sexta-feira, dia 5 do 6. Então, hoje já tá mais calminho. Eu espero que o pessoal tenha consciência de que se eles continuarem andando passeando à toa, o comércio vai voltar a fechar, né? Então, ultimamente eu tô no que é melhor pra população, melhor pra nós seja feito, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Big beijo e até a próxima. Tchau!